Pressa, né? Vai pra cobrança do escanteio o Júnior Arias. Isso faz parte da competição. Ao pé do ouvido a orientação passada para o Cristian Rodrigues, que fica lá dentro da área atrapalhando o Fernando Prazer. Ele pode ficar na pequena área, não pode atrapalhar o goleiro. Cabeçada pro gol! Gol! Ramon Arias! Gol do Penharol! Gol do Penharol! Numa das raras chegadas da equipe uruguaia, numa cobrança de escanteio muito bem feita. Aquela, talvez aquela ação ali do Cristian Rodrigues, aquele papo, deve ter tirado atenção. Mas olha como chegou, ele veio lá de uma zona meio morta, como quem não quer nada, ó. A bola passa pelo Edu, nem chega no Mina. Ele apareceu como um raio pra tocar de cabeça. O zagueiro Ramon Arias, camisa 21, faz o gol da equipe do Penharol, testada com potência. E foi a movimentação dele. Ele não teve uma marcação individual, a movimentação foi fatal. Ritmo mesmo, tentar apertar, encurralar com a equipe uruguaia, e ver se sai logo o primeiro gol, o gol de empate. Fabiano, trouxe pro pé esquerdo, fez o cruzamento pra Aredudra Senna. Olha a chance do bola, agora escapou dele, vai sair o gol! Gol! William! Gol do Palmeiras! Como era lindo de acontecer no começo da etapa final! A bola cruzada, o Edu Dracena brigou. O Fabiano trouxe pro pé esquerdo. Até alguém pode dizer, não, chuveirinho não! Mas ele mandou a bola pra dentro da grande área. Edu Dracena, Borja, e ela sobra pra William! Do Felipe pro Fabiano. Depois teve reclamação, chiadeira, cartão amarelo. Tamo vendo o lance com atenção aí, ó. Borja, e o gol! William, bala pro fundo do gol! William, camisa 25, o Palmeiras empata o jogo! Empata cedo! Nem que fosse o melhor roteirista. Cinco minutos, o Palmeiras empata o jogo! Olha aí, vê a chance do segundo gol! Guerra! Tem lá na frente o Dudu, tocou pro Dudu, tocou pra rede! Gol! Dudu! Gol do Palmeiras! Afassalador o começo de segundo tempo! Faz valer a pressão, o talento, a torcida, o clima e vira o jogo! Tio arremesso lateral! Um toque sutil do Borja! Vacilou o Quintana, a guerra não vacilou, não foi fominha. Deu o gol pro Dudu! E ele deu uma olhadinha, e só rolou pro Dudu, um tapa pro fundo do gol! Dudu, camisa 7, o Palmeiras vira o jogo, Dudu atrás da linha da bola, Dudu em posição legal, sem crise de arbitragem. Gol legal, é legal, tudo tranquilo na jogada. E que festa faz a torcida do Palmeiras! No gol ele é ótimo! Vai pra cobrança de falta, o time do Penharol, porque no contra-ataque o Palmeiras fez a falta. 30 minutos no relógio! Estamos esperando o árbitro apitar. O jogador do Penharol também, né? Iaí! Agora foi o Iaí! Bola pra dentro, era o Fernando Pras! Gol! Gaston Rodrigues, do Penharol! Na bola parada, segunda vez que o time uruguaio tem a chance de uma bola parada. A cabeçada, o Fernando Pras pegou. Ó, vamos ver agora as posições de todo mundo. Até aí, tudo normal, né? A não ser que cabeceie esse aqui da ponta. Normal. E no rebote também, normal, Gaston? Atrás da linha da bola, gol legal. Uma cabeçada... Muito difícil de se defender, ó. Foi o Quintana quem cabeceou. O Fernando foi buscar. Você achou que na hora da cabeçada do Quintana, o rebote tava atrás da linha da bola? Tá atrás da linha da bola, é, o gol é legal. E ele foi bem lá dentro da área, o lateral. Ele vai bem no lance aéreo. 54. Vem a cobrança do escanteio, bateu o Michel. Subiu o Mina, o toque de cabeça! Pro gol! Fabiano, gol do Palmeiras! É pra se, pra aí, comemorar muito o torcedor verde! Michel! Edu subiu com o Fabiano! Já tô achando que foi o Edu, que cabeçou essa bola pro gol. Não, foi o Fabiano! O Edu subiu, o Fabiano na frente dele, testa firme, pro fundo do gol! No cantinho, caprichosa! Tocando na trave, indo pra rede! Fabiano, camisa 22! Tinha acabado de dar uma cabeçada perigosa. O goleiro pegou! Na segunda! Que sufoco, hein? O juiz não foi ligeiro pra fazer o jogo andar, não foi ligeiro pra acabar o jogo. E agora não é ligeiro pra começar. E o Palmeiras faz o gol! Olha, o Palmeiras tá com o coração do palmeirense, do time, tá indo a 190. Por minuto no fim do jogo, mas o final, assim, ó! E com o time conseguindo!